Dei setenta léguas no lombo de uma frear Sapateei dentro d'água, fiz poeira levantar Estamos com a banda sexy love que chegou para ficar Aô, tchê tchê Eu gosto mesmo é do badalo do chucário Eu gosto mesmo é do badalo do chucário Então acabou, ela tá leite, eu quero ela Vem pro meu burral Eu gosto mesmo é do badalo do chucário Eu gosto mesmo é do badalo do chucário Então acabou, ela tá leite, eu quero ela Vem pro meu burral Ela gosta de baixo novo Só caindo a queijada Levanta a tampa e manda boi Meu barqueiro toca a boiada, toca a boiada Ela gosta de baixo novo Toque, toque, toque Só caindo a queijada Levanta a tampa e manda boi Meu barqueiro Calma o senhor pra cima e o senhor vai Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi Se tu não cuida, então me venda Ele é a vaca, mas a famosa dá pra se ir Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi Se tu não cuida, então me venda Ele é a vaca, mas a famosa dá pra se ir Toma na tampa e manda boi Esse é o fogão, sete e nove com o meximento Eu gosto mesmo é do badalo do chucário Eu gosto mesmo é do badalo do chucário Eita boca boa, ela dá leite Eu quero ela, vem pro meu burral Ela gosta de baixo novo Só caindo a queijada Levanta a tampa e manda boi Meu barqueiro toca a boiada, toca a boiada Ela gosta de baixo novo Só caindo a queijada Levanta a tampa e manda boi Meu barqueiro toca a boiada e o queijo Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi Se tu não cuida, então me venda Ele é a vaca, mas a famosa dá pra se ir Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi Se tu não cuida, então me venda Ele é a vaca, mas a famosa dá pra se ir Chama Melhor de chucar gravações e pagu gravações Vamos, bora Vai do sucesso nosso aí, menino